Partiu, Partiu, Partiu Pensar, Partiu Pensar, por instantes de plenitude, potência e luz. Olá, olha só, hashtag Partiu Pensar, seja bem-vindo mais uma vez, bora pensar junto. Quem sabe, aprendendo a pensar diferente do que já fazemos, a gente consiga até mesmo pensar melhor. E pensar melhor é conseguir ir além, é conseguir se fazer perguntas, perguntas que são incríveis, tão incríveis que nos sentimos incapazes de respondê-las. E quando aprendermos a perguntar mais, estaremos refletindo melhor. As respostas são importantíssimas também, precisam ser oferecidas, propostas, sugeridas. Mas essas poderão ser sempre aperfeiçoadas. A reflexão precisa, antes de mais nada, de boas perguntas. Essas boas perguntas denunciam uma certa insatisfação com o conhecimento que já é o nosso. E essa insatisfação com o que já dispomos como instrumental de pensamento é fundamental para irmos além, pensarmos cada vez melhor. Bom, eu vou contar uma história e você me acompanha, espero que você goste. Eu vou dar um início para ela com dois irmãos. Dois irmãos disputando o poder. E eles disputavam o poder de uma cidade chamada Tebas. Esses dois irmãos chamavam Polinice e Etéocles. É, não são nomes assim muito, muito conhecidos nossos, né? Mas poderíamos trocar aqui por Antônio Carlos e Arlindo de Búrcio, ou quem sabe até Marcelo. Certo é que Polinice e Etéocles disputavam o poder em Tebas. Essa história foi contada cinco séculos antes de Cristo. Meio que 450, na verdade, antes de Cristo. E, bom, sendo na Grécia, os nomes daquela época na Grécia não coincidem com os nomes próprios que a gente tem, né? Entre os colegas da sala de aula ou no trabalho. Polinice e Etéocles, nenhum problema até aqui. Eles disputavam o poder. O problema todo é que eles acabaram morrendo os dois nessa disputa. Sabe assim, quando tem uma luta de boxe e os dois caem? Acho que tem um filme do Rocky com o Sylvester Stallone que os dois caem no final, né? É um pouco isso. Morrem os dois, Polinice e Etéocles. E o trono acaba caindo no colo de Creonte. E Creonte se torna o novo chefe do pedaço, o novo governador da cidade de Tebas. O tal do Creonte, ele tinha uma característica. Ele gostava de manter a ordem, sabe assim? Uma pessoa preocupadíssima com a ordem. E ele achava que, para manter a ordem, ele tinha que fazer respeitar as leis de Tebas. E vamos combinar que até aí, nenhum problema, se as leis não forem respeitadas numa determinada cidade, num determinado estado, o que acontece? Vira uma zona mesmo. Então, Creonte era rigoroso com essa história de aplicação das leis. E o que acontece? Por alguma razão que nos escapa aqui, Creonte achava que Polinice tinha, na batalha, naquela luta com Teocles, né? Polinice tinha traído Tebas, né? Ele era um traidor da cidade de Tebas. Ele achava isso. Provavelmente, ele tinha um outro motivo para isso. Mas, de qualquer maneira, ele deixou muito claro que era esse o seu entendimento. Polinice era um traidor. E Teocles, não. Bom, qual era a punição para os traidores mortos em Tebas? A punição era uma punição terrível. Que é não ser enterrado. Na época, quem não fosse enterrado, quem não tivesse funeral, quem não tivesse, digamos, aquele ritual todo, né? Do passamento, né? Você, enfim, receber, digamos, as homenagens e homenagens fúnebres e etc. E aí, ser jogado, ser colocado dentro da terra e etc e tal, teria problemas na tal da vida eterna. Teria problemas com os deuses, teria problemas, enfim, a sua alma ia sofrer muito e tal. Então, era um castigo terrível esse de não ser enterrado. E, muito bem, dado que havia essa lei e Polinice era considerado traidor. Pois, então, Creonte determinou que Polinice não fosse enterrado. E Teocles, sim, receberia todas as homenagens fúnebres. Mas, Polinice seria deixado ao relento. Seria deixado apodrecer como carniça ao relento. Acontece que esses dois tinham duas irmãs. Essas duas irmãs se chamavam Ismênia e Antígona. Também não são nomes muito comuns, mas isso não nos assusta mais. E Antígona chama Ismênia de lado. Ismênia, vem cá, Ismênia, é o seguinte, essa história que o Creonte disse que o Polinice não pode ser enterrado, isso aí não está certo. Isso aí me desagrada muito. Isso aí é a pior desgraça que pode acontecer para alguém. Isso não é justo, isso está errado. E Antígona, que amava o seu irmão, acabou conseguindo enterrar Polinice. É bem verdade que Ismênia, Ismênia não ajudou não, Ismênia não ajudou não, porque Ismênia temia a reação de Creonte. Ismênia sabia que quando Creonte ficasse sabendo que Polinice tinha sido enterrado, Creonte ia ficar pistola da vida. E aí ele acabaria por considerar também alta traição esta, esse desrespeito da regra do não enterro. Muito bem. O certo é que Creonte então disse, bom, eu quero que o Polinice seja deixado em tal lugar. E aí disseram, os guardas disseram para Creonte, viu, é o seguinte, o tal do Polinice foi enterrado, alguém enterrou Polinice. E aí, como era previsto, Creonte ficou doente da vida, né? Creonte ficou furioso e ele manda os guardas trazerem imediatamente o culpado, senão o próprio guarda seria executado. Ele acusa o próprio soldado de ser o autor do crime, de ter enterrado Polinice. Se ele não encontrar o culpado, ele obviamente será sacrificado. E um pouco mais tarde, o guarda traz, de resto sem resistência nenhuma, traz Antígona diante de Creonte. E Antígona é interrogada por Creonte e ela não nega o seu gesto, não nega a sua iniciativa, não nega aquilo que fez, não nega que enterrou Polinice. Pois muito bem, aí surgiu um diálogo muito áspero entre Creonte e Antígona. E é exatamente aqui que eu queria que você parasse um pouco para pensar. Por quê? Creonte estava absolutamente convencido de que ele tinha razão. Havia uma lei, esta lei era anterior a tudo aquilo e esta lei dizia, os traidores de Tebas não serão enterrados. E era preciso aplicar a lei. Antígona, do seu lado, estava absolutamente convencida de que ela tinha razão. Em outras palavras, que Polinice não merecia ficar ao relento, não ser enterrado. E que ela, amando seu irmão como amava, fez o certo e acabou enterrando o irmão. Muito bem. É muito interessante porque isso é próprio da tragédia. Não se trata de uma disputa entre o bem e o mal, mas a disputa é entre dois valores. Pois, a disputa é entre dois argumentos que têm fundamento. A disputa é entre dois argumentos que estão escorados em convicções interessantes, em referências consistentes. Então, nesse sentido, a disputa aqui é entre, digamos, o bom e o bom. Creonte faz bem em fazer respeitar as leis de Tebas. É uma questão de Estado. Antígona faz bem em lutar pelo enterro do seu irmão, dadas, digamos, a gravidade da pena naquela cultura e naquele lugar. E com as crenças religiosas que eram as de todo mundo ali. Bom, Creonte, nesse debate com Antígona, ia ficando cada vez mais furioso. Antígona falava do amor de irmão. E Creonte também, de certo modo, não podia admitir que a lei fosse transgredida por uma mulher. Sobretudo naquele tempo em que as mulheres gozavam de um estatuto francamente inferior ao dos homens, dentro da pólis, carecendo de cidadania, etc. Creonte tinha certeza de que Ismênia tinha ajudado sua irmã a enterrar. E Ismênia, embora tenha se recusado a ajudar, acaba, de certo modo, se arrependendo e acaba dizendo que sim, ajudou Antígona a enterrar Polinice. Mas Antígona não aceita essa iniciativa de Ismênia, que quis, na verdade, diluir, digamos, a responsabilidade de Antígona por aquele feito. Creonte determina a prisão das duas moças, depois de tê-las considerado loucas. E aqui aparece uma figura interessantíssima, que é a figura de Emon. E Emon é filho de Creonte. E o mais interessante, Emon é noivo de Antígona. No primeiro momento, Emon pareceu inclinado a obedecer o seu pai. Mas aí, amando Antígona, ele logo propôs ao pai que voltasse atrás na sua decisão e poupasse Antígona da prisão e da morte. Bom, a temperatura aumenta entre pai e filho. Emon acusa Creonte de uma conduta exagerada, de uma conduta indevida. E também acusa Creonte de desafiar os deuses, privando Polinice dos ritos sagrados, aos quais ele teria direito por ter morrido. O que acontece? Os dois se insultam, os dois se agridem. Emon, digamos, deixa a cena com palavras muito duras com respeito ao pai. E, naturalmente, Creonte faz o mesmo e, de certo modo, fica convencido de que Emon o havia ameaçado, até mesmo o ameaçado de morte. Bom, Creonte, então, num primeiro momento, toma a decisão de poupar Ismene, mas não Antígona. E aí, então, Creonte, digamos, determina que Antígona seja levada para uma gruta e lá abandonada. Aquela jovem, então, é levada, lamenta muito a sua sorte, defende seu ponto de vista uma última vez. E, por se tratar de uma história em forma de peça de teatro, não é? Então, o coro, o coro que canta, ele canta as mágoas de Antígona. O coro canta as desgraças de Antígona. Deixemos Antígona na gruta e agora mostramos a entrada de uma nova personagem, Tiresias. Tiresias era um adivinho, portanto, Tiresias é personagem que sabe de coisas que uma pessoa comum não sabe. Tiresias fala sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Tiresias é um tipo de profeta. E Tiresias é cego. E Tiresias, quando entra em cena, marca de cara o seu desacordo com Creonte. E Tiresias, então, lembra Creonte que os deuses não estão gostando da sua atitude e que os deuses estão do lado de Antígona. Creonte, então, do alto da sua soberba, como porta-voz do poder do Estado, acusa Tiresias de ter sido corrompido. A acusação, imediatamente respondida por Tiresias, responde Tiresias que Creonte pagará um tributo bastante alto pelo que está fazendo. Ele perderá um filho, toda a Grécia o amaldiçoará e os deuses recusarão as oferendas de Tebas. O coro, então, canta. O coro canta e pede a Creonte para que escute Tiresias. Creonte, então, a partir desta sentença de Tiresias e o apelo do coro, resolve voltar atrás. E ele parte acompanhado de um grande cortejo de homens para ajudá-lo e decide, então, refazer tudo o que ele tinha determinado para Antígona, para Ismênia, naquele caso. Mas quando ele vai começar a refazer, tomando novas decisões, ele é informado do suicídio de Emon, seu filho. Então, a primeira coisa que Tiresias diz que ia acontecer, acaba de acontecer, ele ia perder um filho. Eurídice, mãe de Emon e esposa de Creon, pede explicações ao mensageiro, devastada pela morte do filho. E o mensageiro informa que a causa do suicídio de Emon é que Antígona tinha se enforcado na gruta. E a morte de Antígona tinha sido a causa do suicídio de Emon. Eurídice, então, mãe de Emon, se afasta do palácio. Creonty entende que as suas decisões determinaram aquele conjunto de desgraças. E um pouco mais tarde, um novo mensageiro vem trazer a notícia do suicídio de Eurídice. Um pouco antes de morrer, Eurídice amaldiçoa Creonty. Creonty, então, devastado, deseja morrer rapidamente. A ordem que ele defendia foi preservada. Ele ainda é o rei de Tebas. Nenhuma lei de Tebas deixou de ser respeitada. Mas a sua ação, tempestiva, obstinada e sem nenhuma sabedoria, ofendeu os deuses, além dele ter perdido a quem mais amava. A obstinação, o orgulho e a arrogância são punidas pelos deuses. E a punição clama, exorta pela sabedoria. Pois muito bem, a história acaba aqui. Essa história é uma história muito conhecida, um clássico, uma peça de teatro, uma tragédia grega de autoria de Sófocles. É a tragédia antiga, né? Que depois foi retomada por vários autores modernos, contemporâneos, com destaque para o francês Jean Anoui, que também escreveu uma peça com o mesmo nome, Antigone. Bem, meus amigos, a peça permite várias digressões, vários pensamentos lindos. Em primeiro lugar, a complexidade das questões éticas, tal como já destaquei. A possibilidade de que mais de uma pessoa tenha razão num conflito, num desacordo, num desentendimento. Cada qual com a sua razão, cada qual com o seu fundamento. Edgar Morin fala de valores complexos e mostra o quanto a ética se presta a esse tipo de dilema. Um segundo ponto é a desmesura de creonte. Desmesura essa que, na perspectiva grega, implica tomar-se por mais do que se é. Zeus distribuiu o universo, deu a cada um o que é seu, deu um pedaço para cada um do universo, deu um quadrado para cada um e pede que cada um viva de acordo com isso, que é a distribuição original do universo entre os seres que nele se encontram. Cada um no seu quadrado, numa perspectiva obviamente hierárquica. Poseidon ficou com os mares, Gaia com a terra, o Uranus com o céu, mas depois no segundo escalão foram sendo distribuídas porções do universo entre os seres. E a convicção maior é que cada um de nós tem um lugar que lhe é próprio, que lhe é adequado com uma atividade que lhe é própria e adequada, absolutamente em sintonia com a natureza de cada um. E creonte talvez pudesse ser, por natureza, gestor e administrador de Tebas, porém, ele exagerou, ele foi além, ele foi obstinado, ele foi arrogante, ele transbordou, ele pisou fora do seu quadrado. E isso os deuses não aceitam, os deuses não toleram. Era o que os gregos chamavam de híbris. Híbris é a desmesura. São vários os exemplos, mesmo na mitologia, como rei Midas, que queria e acabou conseguindo transformar tudo que tocasse em ouro e acabou não conseguindo mais se alimentar, porque ao tocar os alimentos, os alimentos se tornavam ouro e, evidentemente, se tornavam impróprios para a nutrição. E, naturalmente, eu gostaria de destacar, finalmente, um terceiro elemento, que é a coragem, a virtude da coragem como gestão do medo e Antígona como exemplo de coragem, coragem essa que é condição da própria liberdade. Ismênia, irmã de Antígona, foi covarde. Não conseguiu dominar o medo e, com isso, não conseguiu reagir à condenação do irmão. Antígona foi corajosa. Antígona enterrou o irmão assim mesmo, contra as ordens de Creonte. Antígona, então, agiu livremente. Agiu de acordo com as suas convicções. Agiu de acordo com o que achava certo. E a possibilidade de agir de acordo com as próprias convicções é a própria moral, é a própria liberdade. Ismênia, não. Talvez tenha se arrependido. O certo é que Ismênia, na história, acaba poupada. E assim, a covardia lhe valeu a vida, a sobrevida. Uma sobrevida marcada pela indignidade, marcada pela covardia, marcada pelo medo de não ter perdido o irmão. Antígona essa agiu livremente, defendeu o seu ponto de vista e não trocou a sobrevivência por abrir mão dessa liberdade. E essa altivez lhe valeu a história toda. lhe valeu a tragédia, lhe valeu a eternidade nos cantos de todos aqueles que um dia a ela se referem. E é, portanto, aqui, nesse momento, que nós também homenageamos Antígona e a sua coragem contra o déspota creunte. E fazendo essa homenagem, mantemos viva na memória da humanidade uma mulher altiva, uma mulher que não se deixou curvar, uma mulher que não se ajoelhou diante de um tirano. Professor Clóvis, a história de Antígona achei muito legal, mas eu queria te perguntar, esses ensinamentos, eles têm uma importância para o mundo que a gente vive hoje? Podia dar um exemplo da importância da história de Antígona para a nossa realidade, para a compreensão da nossa realidade, para a análise da vida que vivemos? Então, eu vou chamar a tua atenção para essa sinuca que é os dois acharem que tem razão. creonte aplicando as leis do Estado, Antígona defendendo o seu amor fraternal. E eu queria pensar em duas realidades que participam do nosso cotidiano graças à chamada inteligência artificial, que são o Uber e o Airbnb. E eu queria lembrar a você que quando o Uber surgiu e foi aparecendo mundo afora, ele foi sendo fortemente criticado e sofrendo a resistência feroz, muitas vezes, dos taxistas. E aí, então, você me pergunta, sim, e daí? Bom, se você conversar com o taxista, verá que ele tem bons argumentos. Afinal de contas, ele é profissional daquilo. Quando ele começou a trabalhar com aquilo, disseram que ele tinha, digamos, um certo monopólio daquele tipo de transporte. Ele provavelmente passou por exames. Em alguns lugares, são exames bastante severos. Ele tem um controle rigoroso do seu veículo. Ele tem uma carta de habilitação que é profissional, mais difícil de ser obtida do que qualquer outra. e etc. Muito bem. Aí, então, você entendeu que o taxista está bravo. Aí você fala com o Uber. E o Uber, então, diz que graças ao sistema que é o dele, as pessoas podem ser mais bem atendidas, mais rapidamente, de maneira mais imediata, capilar, em qualquer lugar. O Uber chega muito rápido, etc. quanto ao motorista do Uber, esse também é um cara que provavelmente não está empregado, que está passando por dificuldade econômica, e que poderá, se servindo de um veículo, ganhar um dinheiro, e às vezes até dar de comer a sua família, etc. Como você pode observar com clareza, de maneira muito cristalina, o cara do táxi está convencido de que ele tem razão, e o cara do Uber está convencido de que ele tem razão. E aí você percebe que é a inteligência artificial permitindo um duelo entre o profissional e o não profissional, que também é chamado de amador. No caso do Airbnb, acho que a situação ainda é mais curiosa, mais agonística, digamos, em termos de luta. Agonia é uma palavra grega que quer dizer luta. Enfrentamento, conflito, competição. Agonia. Ah, professor, eu sempre achei que agonia tivesse a ver com morte. Um dia a gente fala sobre agonia, mas a agonia tem a ver com morte porque a agonia maior é a luta entre o indivíduo que quer continuar vivo e a espécie que precisa que ele morra, o indivíduo morra, para se arejar, para se rejuvenescer, para ter novos indivíduos, digamos, mais frescos na hora de lutar por ela e assim por diante. Então existe uma agonia primeira, uma luta primeira e que envolve a morte do indivíduo em nome da espécie. Pois, muito bem, uma questão mais agonística é a do Airbnb, que permite ao amador oferecer hospedagem e naturalmente a grande resistência é por parte do profissional da hotelaria, do profissional da hospedagem. Nesse caso, haverá um investimento ainda maior e um rigor ainda maior para ser profissional do ramo. Então você autorizar o amador a oferecer o mesmo serviço em condições mais vantajosas, justamente porque ele não tem que pagar tantos tributos, não tem que ter tanto zelo, não tem que ter funcionários, não tem que nada. E além do mais, é preciso lembrar que hoje você tem faculdade de turismo, faculdade de hotelaria e um preparo cada vez mais, eu diria, criterioso para o exercício da atividade profissional no ramo. E aí o que acontece? Chega a inteligência artificial e permite que qualquer um, literalmente qualquer um que tenha um teto a oferecer possa fazê-lo e o único limite, digamos, é a avaliação de mercado que os hóspedes farão daquela permanência ali. Eu mesmo, em tempos de pandemia, em tempos de falta total de palestra, eu perdi a minha filha que colocasse a cabana de Serra Negra no Airbnb e ela atendeu muita gente, muita gente foi, agora bem menos, mas na época muita gente foi, havia até disputa, havia reserva para ocupar aquele espaço e ali nós éramos avaliados quanto a muitas coisas que, critérios que ocorressem aos hóspedes. mas eu entendo que a menos de mil metros da minha casa tem lá um hotel com investimentos poderosos, com rigores que eu jamais teria e dificuldades também que eu não tenho para oferecer a mesma coisa que eu estava oferecendo. Aí você percebe que, da mesma maneira que em Antígona você tinha argumentos de lado a lado que permitiam uma agonia, uma disputa, uma luta argumentada sobre pontos de vista contraditórios opostos da mesma forma no caso do Uber e do Airbnb. Você tem também argumentos importantes de lado a lado que autorizam uma disputa feroz com certezas, convicções a respeito do próprio acerto e convicções a respeito do erro ou da estupidez das posições contrárias. Esse foi o nosso hashtag Partiu Pensar de hoje. E, olha, se você gostou e só nesse caso na terça que vem vamos estar juntos de novo para lembrar a você que em muitas situações da vida é óbvio não há o bem e o mal não há o certo e o errado o que há é a disputa de dois bens em busca da condição do melhor de todos. Era isso, valeu, obrigado, até a próxima. Você ouviu o Partiu Pensar por Clóvis de Barros Filho trazido até você pela revista Inspire-se. Gostou do nosso programa? Então use a hashtag Partiu Pensar e continue a refletir sobre este episódio nas redes sociais. Partiu Pensar